Beat Park Studios apresenta a Turma do Parque! Chuá, chuá, é hora de brincar Chuá, chuá Chuá, chuá, no fundo desse mar Chuá, chuá Cantando uma música Com essa turma vamos arrasar Correr, pular e mergulhar No mundo da fofura Olha só que gostosura! Chuá, chuá, é hora de brincar Chuá, chuá Chuá, chuá, no fundo desse mar Chuá, chuá É bom demais estar no mundo azul Com os amigos nadar na correnteza Brincar de boia que é bom pra chuchu Fazendo uma dancinha que é muito beleza Ai, como é? Você me mostra! Chuá, chuá, é hora de brincar Chuá, chuá, no fundo desse mar Chuá, chuá, é hora de brincar Chuá, chuá, no fundo desse mar 考 figure PIT PARC ESTÚGIO Transcrição e Legendas Pedro Negri